Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, nesta noite Deus me revelou uma palavra e esta palavra vai falar ao coração da igreja e para você que me ouve através desse canal oficial Ebenezer, Deus tem uma palavra nesta noite para o seu coração, em nome de Jesus, amém. E diz assim a palavra de Deus, segundo o reis capítulo 4, vai dizer assim E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor E veio o credor a levar-me, meus dois filhos, para ser escravo E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite Então disse ele, vai, pede emprestado, vasos vazios a todos teus vizinhos Vasos vazios, não pouco Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos E deita o azeite Então, e deita o azeite em todas aquelas vazias E põe a parte o que estiver cheio Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos E ele lhes dizia E ele lhes trazia os vasos E ela os enchia E sucedeu que, cheio os que foram os vasos Disse a seu filho Traz-me ainda um vaso Porém ele lhe disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite parou Então veio ela e o fez saber Ao homem de Deus e disse Ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida E tu e teus filhos vivem do resto Oh glória a Deus, aleluia Aleluia Jesus O Deus de milagre está neste lugar O Deus de milagre está neste lugar E vai fazer o milagre na minha vida e na tua vida Se assim você crer nesta palavra Porque esta mulher, ela creu nesta palavra Na palavra de Deus A palavra do profeta Deus usou ali naquele momento O profeta usado por Deus Para que viesse falar com ela E então a palavra de Deus diz Que esta mulher Um dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu 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 servia a Deus Era o profeta de Deus E o marido desta mulher Que a Bíblia não relata o nome dele Mas eu acredito que o nome deste homem Se encontra lá nos primeiros reis Onde fala ali Que aquele homem chamado Obadias Era o homem ali que cuidou dos profetas Que os profetas ali estavam se escondendo Porque Jezebel queria exterminar os profetas E esse homem se chama Obadias Acredito eu que esse homem era o esposo desta mulher E esse homem Ele foi acometido De alguma coisa que veio O falecimento deste homem E ele faleceu E quando ele morre Ele deixou Dívidas Muitas dívidas E esta mulher ali Muito preocupada Com essas dívidas Com esse problema muito sério Na vida dela Que ela se deparou Com este problema Em falta do seu esposo Que problemão Que ela se enfrentou Imagina a igreja do Senhor Jesus Nesta noite Você que tem a sua família Você que tem o seu esposo E acontece algo Que ele venha a falecer Que ele venha a morrer E vai deixar Dívida Para a sua esposa E naquele tempo As dívidas não eram perdoadas Na igreja do Senhor E esta mulher Então ela se deparou ali Com esse problema Muito sério Na vida dela Então ela está Bastante angustiada Como eu e você Porque coisa para tirar Sossego Da nossa mente A nossa tranquilidade É dívida Se chama-se dívida E este homem Agora este homem é morto E deixou dívida Para esta mulher E os credores Daquele tempo Eles não queriam Perdoar esta dívida Eles queriam Que esta mulher Viesse pagar A sua dívida E ela não tinha Bens nenhum A não ser A sua casa E seus filhos Mas aqui não está falando Que ela vendeu A sua casa Não A Bíblia está dizendo Que os credores Veiam para levar Os seus filhos Para ser escravos Que eles viessem Trabalhar Ninguém sabe Que a Bíblia Não está falando Por quanto tempo Para que ele viesse Pagar as dívidas Que aquele homem Tinha deixado Mas a Bíblia Tem uns estudos Bíblicos Que dizem Que naquele tempo Quando a mulher Qualquer pessoa Que se chegasse Nessa situação De dívida E como a pessoa Não tinha com o que Pagar Quitar aquelas dívidas Eles levavam Algo da sua casa E se levasse os filhos Para ser escravos Eles teriam que trabalhar Sete anos Sete anos Para que viesse Pagar aquelas dívidas Então acredito eu Que aquela mulher Ela se encontrou Muito aflita Porque qual é a mãe Que vai ficar distante Dos seus filhos Por sete anos Trabalhando Sem direito a pagamento Sem direito a nada Para que viesse Pagar a dívida Que o pai Tinha deixado Imagina Como que não estava O coração Daquela mãe Se põe Igreja Do Senhor Jesus Se põe No lugar Daquela irmã Daquela mulher Como que você Reagia Nos dias de hoje Misericórdia Então aqueles credor Veio Para que viesse Pegar Aqueles filhos Dela Aqueles dois filhos E eles viessem Trabalhar Sete anos Resto da vida Vamos dizer assim Para que viesse Pagar a dívida Que o pai Tinha deixado Mas aqui a Bíblia A palavra do Senhor Vai dizer que esse homem Era temente Era temente Ele tinha um temor Do Senhor E esta mulher Ela Ela correu Atrás do profeta Ela foi Atrás do profeta Quem sabe Pedir uma orientação Porque hoje é assim Quando você Às vezes Você está Tão aflita Tão desorientada Sem saber Que atitude Tomar Você vai Atrás de uma pessoa Mais sábia Do que você E pede Uma orientação Ou seja Uma oração E ali através Daquela oração Deus vem a falar Na boca ali Do profeta E vai te dar Uma direção E ela foi Atrás do profeta Eliseu E ela declarou E falou para ele Meu marido Servia ao Senhor O meu marido Temia o Senhor E agora Meu esposo É morto E veio o credor A levar os meus dois filhos Para ser escravos Não Não posso deixar os meus filhos O que é que eu vou fazer A mulher desesperada Ela vai perguntar O que é que vai fazer O que é que eu vou fazer E o profeta Eliseu Falou bem assim para ela Vai dizer aqui No versículo 2 E Eliseu lhe disse O que é O que é Eis de fazer Declara a mim O que é que tem em casa E ela declarou Você tem que falar Tem que confessar ao Senhor O que é que você tem O que é que você quer O que é que você quer receber Da parte do Senhor Nesta noite O que é que você quer Igreja Responde para mim Não, responde para o Senhor E ela foi atrás Do profeta Eu quero dizer Nesta noite Que ainda nesta terra Tem profeta de Deus Nesta terra Ainda tem profeta de Deus Hoje está difícil De acreditar nos profetas Em alguns profetas Hoje está difícil Mas é porque tem pessoas Que não usam Deus Não usam Deus E hoje A gente tem que deixar Deus nos usar E as pessoas Querem usar a Deus E ela foi atrás Do profeta E declarou Para ele O que é que ela Qual é a direção Que ela iria tomar E o profeta perguntou O que é que ela tinha em casa Ela respondeu Que não tinha nada Não tinha nada em casa Só tinha um pouco De azeite Em uma botija Eu quero dizer Nesta noite Que o Deus Da multiplicação Está aqui Neste lugar E se você Receber esta palavra Criando no seu coração O Deus De milagre Vai derramar Benças Sobre a sua vida Porque o Senhor Derramou benças Sobre a vida Desta mulher Uma mulher Que tudo Para ela Já estava perdido Para ela Não restava mais nada Só restava Os filhos Dois filhos E o credor Queria levar Seus filhos Seus dois filhos Para ser escravo Que viesse trabalhar O resto da vida Para que viesse Pagar aquelas dívidas Que o marido Tinha deixado Em sua morte E Eliseu Perguntou para ela Ela respondeu Que não tinha nada Só tinha um pouquinho De azeite Eu quero te dizer Nesta noite Pelo poder que há Nesta palavra Para Deus Abençoar a minha vida E a sua vida Igreja Não precisa de muita coisa Não precisa de muita coisa Porque o dono da benção Chama-se Jesus Nazaré E todo o controle Está na mão do Senhor Tudo Deus pode Tudo Deus pode fazer Na minha vida E na sua vida Basta você crer Nesta palavra E ela creu Na palavra Do profeta E o profeta Falou para ela Bem assim Então disse Ele Vai Pede Pede para ti Vasos emprestados A todos os teus vizinhos Irmão Eu meditando Nesse versículo 3 Que esta mulher Era uma mulher Muito especial Como eu e você Nós somos especiais Nas mãos do Senhor Nós somos especiais Para o Senhor Se esta mulher Ela não tivesse ali União Com seus vizinhos Irmãos Aqueles vizinhos Eles não tinham ajudado Aquela mulher Porque hoje Às vezes nós Deparamos com cada tipo De vizinho Vizinho contendeiro E ela não Ali em volta Dela Tinha as pessoas Queridas Tinha pessoas Abençoadas E ela Era uma pessoa Muito querida Ali entre a vizinhança Ali onde ela morava O profeta falou Vai A todos os teus Vizinhos Pede Vasilhas Não pouco Mas bastante Vasilha Não pouco Olha só O poder da palavra Do servo de Deus Do homem de Deus Quando eu e você Nós acreditamos No homem de Deus Mas é o homem de Deus Que tem intimidade Com o Senhor Algo de bom Acontece na minha vida E na sua Se nós acreditarmos Nesta palavra Que usado Pelo profeta Pelo homem de Deus Algo Extraordinário Acontece na minha vida E na sua E olha E ela foi Segundo ali A palavra Do homem de Deus Foi a toda A vizinhança dela E pediu Vasilha emprestada E saiu pedindo Vasilha E foi juntando Vasilha E foi juntando E foi juntando Vasilha Quando ela juntou Aquelas quantidades Já boas De vasilha O profeta Falou pra ela Bem assim Então entra E fecha a porta Sobre ti E sobre os teus filhos E deita o azeite Em todas Aquelas Aqueles vasos Ela começou Ela começou A encher Ela começou A encher Aqueles vasos De azeite Pra quem Tinha um pouquinho Em uma botija Um pouquinho De azeite Em uma vasilha E o senhor O profeta O homem de Deus Manda ela pedir Vasilha emprestada Não um pouco Mas muito Com um pouquinho De azeite Como que aquela mulher Ia encher aquela quantidade De vasos vazio Que ela conseguiu Ali através Dos seus vizinhos Mas aqueles vizinhos Já era usado Já pelo Espírito Santo De Deus Deus já estava Trabalhando no coração Daqueles vizinhos Pra que viesse Socorrer ela Com aquelas vasilhas E ela foi Segundo o mandado Do homem de Deus Eu quero dizer Nesta noite Quando o homem de Deus O profeta de Deus Que tem intimidade Com Deus Falar pra mim Pra você Faça isso Faça Não duvida Porque o segredo Da minha vitória E da sua É crer É não duvidar Não deixar dúvida Entrar na sua mente No seu coração Que Deus não trabalha Onde há dúvida Deus trabalha Onde há fé Deus trabalha Onde há confiança Em Deus Aleluia O Espírito Santo De Deus Jeová Está neste lugar O Espírito Santo De Deus Aleluia Está neste lugar E ela foi E ela acreditou Ela não duvidou Na fala Do homem de Deus Então A igreja do Senhor Hoje Nos dias de hoje Está difícil Não querem mais Acreditar na palavra De Deus Fica difícil De Deus trabalhar Desta maneira Deus trabalha Na vida daqueles Que crê E ela creu Ela foi Trouxe vasilha E começou E começou A encher aquelas vasilhas O azeite Começou a jorrar O azeite Começou a multiplicar Porque esse Deus Que nós servimos Ele faz é assim O Deus Da multiplicação O Deus De multiplicação Está neste lugar Para multiplicar Na minha vida E na sua Basta nós crermos Basta nós Temos fé Fé em Deus Deus não mudou Deus continua Sendo o mesmo Quem muda Somos nós A nossa fé Que vai Vai se acabando Então Nesta noite Não vamos deixar A nossa fé Se acabar não Vamos aumentar A nossa fé Como esse azeite Foi aumentado Porque a palavra De Deus Diz Que sem fé É impossível Agradar a Deus E é impossível Mesmo Como que Deus Vai trabalhar Na vida De alguém Sem que a pessoa Não tenha fé Não tem como Então para algo Acontecer na minha vida E na sua Nós temos Que acreditar em Deus Temos que acreditar Que Deus existe Temos que acreditar Que Deus tem poder Para fazer todas as coisas Até mesmo O azeite Multiplicar na minha vida E na sua vida Como multiplicou Na vida Na vida daquela mulher Um pouquinho Só de azeite Ela declarou Para o profeta Sua serva Não tem nada Só um pouquinho De azeite Olha só A intimidade Desse homem Desse homem De Deus Com o Senhor Olha só A intimidade Isso acontece É para quem Tem intimidade Com Deus Um pouquinho De azeite Encher tantas vasilhas Tantas vasilhas vazias Foram cheias Com um pouquinho Só de azeite Porque o Deus De multiplicação O Deus De milagre Estava na vida De Eliseu Oh glória Aleluia Versículo 5 Vai dizer assim Partiu pois Dele E fechou a porta Sobre si E sobre todos Seus Filhos E lhes dizia Trazia Os vasos E ela Os enchia E sucedeu Que cheios Que foram Os vasos Disse a Seu filho Traz-me ainda Um vaso Porém Porém Ele lhe disse Não há mais Vaso Nenhum Então O azeite Parou O que que eu entendo Nesse versículo 6 Que o azeite Parou O azeite Parou De jorrar Naquele momento Porque não Tinha mais Vasilha Então Deus Trabalhou Deus Trabalhou De acordo Com aquelas Vasilhas Que ela Tinha adquirido Porque se ela Tivesse conseguido Mais vasilha O azeite Não ia parar De jorrar O azeite Não ia parar De jorrar De maneira Alguma Jamais Mas como As vasilhas Já tinham cessado Já tinham acabado Então o azeite Parou Naquele momento É porque Deus trabalha Na minha vida E na sua vida É conforme A nossa fé O profeta Falou Vai a toda Tua vizinhança E pede Vasilhas Vazia Olha só A palavra do profeta E não poucas Mas muito E ela foi Ela criou muito Muitas vasilhas Diz a palavra Aqui do Senhor Mas aquele muito Ali Vamos dizer Que se tornou pouco Porque enquanto Tinha vasilha O azeite Estava Estava Jorrando O azeite Estava multiplicando Quando acabou As vasilhas O azeite parou Se essas vasilhas Não tivessem acabado O azeite Estava jorrando Até hoje Porque esse É o Deus Que nós servimos É o Deus De milagre É o Deus De multiplicação Aleluia Jesus O versículo O versículo 7 Perdão O versículo 7 Vai dizer assim Então veio Ela E o fez saber Ao homem de Deus E disse Ele Olha o que É que o profeta Disse Vai e vende E paga As tuas Dívidas E tu e teus Filhos Vive Do resto Eta glória Aleluia Este é o Deus Que nós servimos Glória a Jesus E as vezes Tem pessoas Que quando fala De resto Não quer Não quer Aquilo que sobrou Foi o suficiente Para ela viver Ela e os dois Filhos Ela vendeu O azeite Pagou Todas as suas Dívidas Que o esposo Tinha deixado E o que ficou Ela viveu Com seus Filhos Que fala Tu e teus Filhos Vive do resto Este é o nosso Deus O Deus De milagre Este é o tamanho Do nosso Deus Então para Deus Nos abençoar Não precise de muita coisa Deus nos abençoa No pouquinho Que nós temos No pouquinho Que nós temos Se torna muito Na mão do Senhor E o mais interessante Voltando aqui Mais na frente Quando o Senhor Fala assim Entra no seu quarto E fecha a porta Eu entendo Que essa palavra Quando fala Entra no seu quarto E fecha a porta Porque é em secreto É coisa secreta Mateus Mateus 6 Capítulo 6 Versículo 6 Vai dizer Que quando nós Orarmos a Deus Nós entramos No nosso quarto Fechamos a porta Por que? Porque é intimidade É lugar secreto É lugar de intimidade E ela recebeu Essa palavra Ela recebeu Essa profecia Entrou no seu quarto E fechou Não precisa Igreja Não precisa Ninguém saber A sua intimidade Com Deus Não precisa Ninguém saber Porque Deus A palavra de Deus Vai dizer assim Que o Senhor Conhece a árvore É pelos frutos Se a árvore Estiver dando Fruto bom Deus está no negócio Então Deus conhece Então não precisa Eu me aparecer Não precisa Eu mostrar Para A Para B Para C Não Não precisa disso Deus vendo Já é o bastante Já está de bom Já está bom demais Não precisa Eu querer me aparecer Mostrar que sei fazer Que eu sou isso Que eu sou Que eu sou O bambamba Não Não precisa E às vezes Nos dias de hoje Às vezes nós perdemos A bênção Nossa bênção Que o Senhor Nos promete Porque às vezes A gente conversa demais Você entra no seu quarto Em secreto Sua intimidade ali com Deus Conversa com Deus Clama a Deus Chora na presença de Deus Pede algo Senhor O Senhor te entrega Antes de você segurar O seu milagre Você já abre a bocona Já começa Você nem sabe Quem está do seu lado direito Do seu lado esquerdo De repente é um invejoso É um feiticeiro É um macumbeiro E ali vão fazer Criar inveja Que não tem inveja maior Macumba maior Do que o olho gordo Ali você vai perder a bênção E ainda vai murmurar contra Deus Mas o Senhor me prometeu Mas o Senhor me deu E eu perdi Não Quem perdeu Foi você Que jogou sua bênção fora Por falta da vigilância Ora no quarto em secreto Converse com Deus Quando abre a porta do quarto Joga tudo pela janela E ainda murmura contra Deus E Deus não trabalha Onde há murmuração Deus não trabalha Onde há murmuração Deus trabalha Onde há fé Onde há Onde há confiança Onde há confiança em Deus Onde há confiança na palavra Que essa palavra aqui Ela é verdadeira Essa palavra aqui Ela tem poder Glória a Deus Aleluia Esta mulher Ela creu Esta mulher creu Não colocou a dúvida No coração Porque se ela tivesse colocado Dúvida no coração dela Não tivesse recebido Aquela palavra de poder Que saiu da boca do profeta Ela tinha perdido os filhos Para a dívida Com certeza ela tinha Porque os credor Veio para levar os filhos Para que viesse Ser escravo Trabalhar ali Sabe lá Deus Por quanto tempo Para que viesse Pagar a dívida Que o pai tinha deixado Na morte Morreu e a dívida ficou Aquela mulher Tinha uma família A mulher tinha esposo Tinha filho Mas o esposo morreu É uma perca Que não tem volta Às vezes eu perco Algo Um celular Perco uma coisa Mas você recupera Você vai trabalhar Você conquista E a morte A morte não tem volta A não ser que o Deus De ressurreição Chega Aí sim Mas se o Deus De ressurreição Não chegar É perca total E restou os filhos E dívida Muita dívida Não era pouca E o credor Queria receber As suas dívidas Seu dinheiro Ia levar os filhos Mas se ela não tivesse Acreditado Se ela não tivesse Acreditado Na palavra do homem De Deus Ela tinha perdido Mas quando Deus de milagre Chega na minha vida E na sua Algo acontece Mas é na vida Daqueles que crê Na vida daqueles Que obedece Esta é a palavra Que Deus colocou Ao meu coração E eu quero dizer Nesta noite Que a igreja Receba essa palavra Você que me ouve Através desse canal Oficial Ebenese Receba essa palavra E guarda ela No seu coração Em nome de Jesus Que o seno Que o seno